olá hoje o entrevistado fala está mais uma vez com uma pessoa muito especial no lugar muito especial hoje quem vai falar muito aqui com vocês é o luiz césar mais conhecido como césar ele é o mais badalado mais procurado aqui na floricultura pérola no bairro do beraba tudo bem isso tudo bem você e ligado pelo badalado é mas é o mais famoso que você procura fazer o melhor possível procuro fazer o melhor possível e todo mundo fala bem isso é melhor isso é bom e vai mostrar um pouquinho da floricultura a nossa floricultura tem 42 anos aqui no bairro do beraba tá na soga do filho como todo mundo sabe é a gente procura atender o cliente da melhor forma possível tá tanto os que vêm na loja quanto aqueles que eu faço eventos de casamento 15 anos que a gente faz isso também entendeu então a gente procura fazer o melhor possível então vou mostrar um pouquinho do nossa da nossa loja pra vocês pra quem não conhece porque muitos conhecem já né mario o cinema mas muito conhece o mario inclusive eu sempre falo muito bem sempre aqui porque você sempre fez o melhor aqui procura fazer o melhor então vamos entrar pra mostrar pra vocês um pouco a nossa loja é que essa é como antecede dia das mães é isso então ela está bem decorada é bonita então se não dá uma olhadinha pra mim pra todos os dias e não é só o dia das mães é que você tem a gente atende todas ocasiões sexta e café da manhã sexta especiais presente arranjos pra pra nascimento pra todas as ocasiões a gente está é sempre à disposição de quem quer que venha até a loja para aqueles momentos difíceis do homem também você faz a gente a gente gosta muito casamento o arranjo que sim mas aberto pra que a gente faz os momentos difíceis também que infelizmente são os funerais né a gente faz também é a gente não gosta muito fazer mas faz também e faz também com bom gosto pra que não é não é só na hora dada da vida da morte mas também a pessoa tem que ter alegria que ela partindo uma nova vida né com certeza ela tem que partir assim com glamour também a gente coisa bem legal a gente procura fazer o melhor possível então vamos lá vamos lá vamos lá se vão sejam bem-vindos né a floricultura pérola é só confirmando aqui reforçando fica no bairro beraba da avenida senador sagrado filho que número é isso estamos no número 38 01 tá estamos próximo a jacauna vamos fazer um merchan pra jacauna estamos próximo a jacauna também tá nosso estacionamento é um amplo estacionamento a nosso atendimento é das 8 e 30 às 18 e 30 não paramos o almoço temos o nosso site e as redes sociais online que você pode comentar online tem o facebook então você pode acessando as nossas páginas que a gente tudo com o futuro melhor atendê-los é o espaço aqui é muito charmoso muito elegante que você vê tem muitas variedades aqui né dá pra você notar não vamos caminhar por todos os cantinhos que tem tanta coisa que acaba ficando um pouco a gente a gente procurou é o nil útil é agradável porque o nosso bairro a gente não tem uma loja que tenha tanta disponibilidade de coisas que você tem que a gente tem aqui né então a gente tem chocolate vinho espumantes então a gente tem uma ampla variedade pra você vir aqui na loja montar a cesta a gente tem umas caixas bonitas que você pode chegar que você pode montar que você pode fazer o que você quiser só chegar aqui a gente está disponível pra ajudar vocês se você não tem uma idéia a gente passa uma idéia pra vocês entendeu então a gente está sempre à disposição de vocês você quer fazer uma surpresa pra tua namorada sua esposa e não sabe o que o que realmente fazer o dado e presente pra ela vem aqui conversa com o césar e ele entende todos esses detalhes explica um pouquinho como que ela é né que isso isso bem e ele já leva isso aqui que vai dar certo que todas as vezes que fez isso pra mim todas as vezes deu certo não perdi a viagem para fazer o melhor possível sempre comento assim é o cliente nunca sai aqui insatisfeito procura fazer um cristal aqui da loja satisfeito entendeu procura fazer o melhor possível eu sou dessa opinião eu faço assim como eu gostaria de receber aquilo eu faço também eu vou mostrar pra vocês agora uma coisa assim mais ou menos como montar um arranjo de flor um buquê assim uma coisa rápida para a gente não tomar muito tempo ok eu tô vendo aqui uns detalhes aqui que tem umas um vinho é estou eu vou depois que vou levar ele presente ferreiro roxão não resiste meu olha só que isso é linda para o dia das mães então aí você pode estar é essa opção que a gente dá pra vocês mas você pode estar fazendo a tua própria é tua própria caixa com nossos produtos que a gente tem aqui também ok vocês vão aí curtindo detalhes vamos ali no ateliê agora do luiz mostrar aqui que isso é eu vou fazer uma você vai mostrar algum vai contar algum segredo eles não vai mostrar um segredo não a verdade foi isso não tem muito segredo não porque ele deixa de ser segredo também eu sempre comento assim que florista é um artista entendeu então quer dizer de repente com um maço de flor você faz alguma coisa e você é o artista principal aqui dessa loja assim da loja é eu tô na loja eu já tô na loja há 22 anos né então já faço parte da da do 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 metier da loja aqui eu concordo já então aquela coisa que eu quero lá eu procuro fazer o melhor possível tá eu vou montar vocês um buquê rápido entendeu uma coisa rápida singela para você dar no dia da tua mãe no dia das mães para você dar pra ela ok então assim eu já deixei mais ou menos encaminhado isso aqui é um verde que geralmente a gente usa tá aqui eu tenho rosa aqui eu tenho um pouco de eu chamo tango mas muitas pessoas conhecem como outro nome mas a gente trabalha com o tango ou áster tá eu tenho um pouco de ruscos aqui também ok que os mosquitinhos também eu tenho também tenho também é exatamente mas é a primeira vez que você fez um buquê para mim perguntou se eu queria que colocasse mosquitos mas como é que eu vou mandar um pequeno cheio de mosquitos mas é que como ele se mostrou que eram os detalhes e como esse cliente aqui não quer mosquitinho vou trabalhar com o o áster aqui pra ele ok gosto é gosto então eu faço conforme o gosto do cliente tá então é um mini buquê isso aqui seria um mini buquê tá eu fazer com vocês com uma dúzia de rosa tá é uma coisa bem tranquila de fazer pra mim né que sou profissional tranquilo mas não é não é difícil não entendeu depende se alguém quiser tá entrando no ramo da da floricultura é um ramo gostoso para trabalhar você é o contrário aquela fase não faço isso em casa e isso faço isso em casa mas é não vai conseguir fazer igual com o césar faz isso aí eu garanto pra vocês a gente trabalha como belo né isso é muito bom é cortando um pouco o assunto da das flores que daqui um mês teoricamente de festa junina né e foi cancelado tudo você gosta de festa junina olha eu sou muito festeiro é eu sou muito festeiro eu assim pra mim eu sempre comento assim festa é se você eu sou uma pessoa muito assim tranquila mas se você colocar fogo eu pego entendeu eu não gosto de festa de linda ainda bem que cancelar esse ano não eu gosto eu gosto de festa eu gosto de festa eu gosto de carnaval eu peguei rabo de festa junina olha eu sou uma pessoa sabe por que que eu peguei rabo de festa junina eu vou te contar lá vem lá vem eles chamam pra dançar aquela dança na quadrilha lá que vai todo mundo dançar né daí começa lá tem o cara grita lá olha a chuva todo mundo é que a maior festa né olha o noivo é melhor fé dele é mentira você fica decepcionado você dá não vai ficar decepcionado é que eles gritam assim olha a cobra aí a gente é a maior festa aí eu desgraçado grita é mentira ai que ódio desse peguei nojo da festa junina olha prefiro não comentar eu peguei nojo da festa junina por causa disso mas olha a rapidez aqui eu nem tenho tempo de contar uma história rápida aqui então é uma coisa bem 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 é eu geralmente eu tenho um pano aqui mas agora vou passar a mão pra vocês né é só pra você não improviso não improviso mesmo deixa eu pegar minha tesoura aqui que eu deixei próximo aqui mas tiraram não tá aqui ó tá aqui ó ah é verdade só atrapalhei você um pouquinho essa ideia entendeu atrapalhar um pouco você não pode ajudar atrapalhe porque o importante é participar entendeu ele não tá fazendo assim tá fazendo pra que os telespectadores não aprendam a fazer o que eu tô fazendo aqui entendeu é mas daí tem que vir aqui conhecer a pérola César da Floricultura pérola pôr então olha é uma coisa bem rápida sabe uma coisa que você não tem é muito segredo pra você fazer entendeu você você já fez muitos arranjos aqui pra mim é as meninas que eu entreguei esses arranjos elas não lembram de mim sim mas o do arranjo elas lembram com certeza olha só foi elogio de amigos meus eles não sabia o que escrever pra mandar pra uma menina e tal e falaram assim Mário vai lá naquela Floricultura lá daquele teu amigo e escreve você lá uma poesia daí eu fazia né uma poesia ali e tal e você fazia aquele melhor arranjo e todos deu certo nenhum perdeu a viagem todos conquistaram as meninas que eles mandaram os arranjos eu não sei porque ele tá solteiro até agora não gostaram dos arranjos só não gostaram de mim entendeu elas é apaixonar pelo arranjo então ó é uma coisa simples singela entendeu você pode vir aqui na loja comprar todo o material você mesmo montar na tua casa entendeu não é difícil vocês viram então esse aqui nós vamos estar oferecendo né a gente vai estar oferecendo para as mães para todas as mães né que nesse domingo é dia das mães e vamos oferecer para elas né e pedir que elas tenham muita saúde né que Deus esteja protegendo todas elas né então aqui só que um singelo é presente da Floricultura Pérola para vocês eu quero junto aqui oferecer para todas as mães para mim em especial e eu costumo dizer Luiz que dia das mães não é só o segundo domingo de maio é todos os dias é todos os dias então todos os dias você pode passar qualquer dia do ano você pode passar aqui fazer um arranjo com o César e levar para sua mãe porque a minha mãe pelo menos ela é minha mãe todos os dias da minha vida porque é uma mãe maravilhosa eu não tenho mãe então para mim esse dia é muito especial porque eu agrado todas as mães e homem ganha flores? ganha sério não é feio o homem ganha flores? não não muito pelo contrário o homem ele tem a sensibilidade também então o homem gosta de ganhar flores isso é besteira de dizer que o homem não gosta de ganhar flores não o homem gosta de ganhar flores e marca isso não marca? com certeza todos que recebem um arranjo seja ele qual for fica marcado e eu vou confessar isso para você porque uma menina que já tinha algumas vezes já tinha mandado um arranjo para ela e ela me mandou eu recebi um buquê de flores feito por você aqui que ela sabia que eu vim aqui ela era aqui no bairro na época ela veio aqui comprou então eu lembro não lembro exatamente o dia mas lembro a época o ano a pessoa que deu aquele arranjo foram 12 flores vermelhas que ela estava diz ela que estava muito apaixonada e marcou foi o único arranjo de flores que eu ganhei até hoje e marcou então isso é uma besteira que o homem diz que não gosta de ganhar flores e eu gostei dele e ficou lá na minha sala na época porque o homem queira ou não queira o homem também tem sensibilidade né o homem não é aquele ogro que todo mundo acha o homem tem sensibilidade então todo homem tem um sentimento e gosta de ganhar flor com certeza vocês devem ter acompanhado um pouco no fundo aqui as orquídeas coloridas aqui tudo isso é especial aqui da floricultura isso é bem uma produção especial ela não nasce assim eles produzem aqui e faz isso para você é a gente dá um jeito aqui então de novo para as mães de todo o Brasil com muito carinho isto quer deixar novamente os endereços alguma coisa nós estamos aqui na Salgado Filho 3801 no Uberaba tá é nós temos um amplo estacionamento tá vocês podem virem essa agora no dia das mães a gente está com um horário estendido mas nosso horário das 8h30 às 18h30 e não fechamos para o almoço de segunda a sexta-feira de sábado das 8h30 às 16h ok venha nos fazer uma visita venha conhecer nossos presentes nossos arranjos nossas flores aqui então serão bem-vindos e conhecer o César que é o concur da Floricultura Pérola e só um detalhe vocês viram nós gravando aqui sem máscara tá mas todos aqui uso para entrar aqui comprar o César eu pedi para ele tirar só para fazer essa gravação mas todos trabalham aqui com máscara tem todo o sistema de higienização o cuidado a limitação de pessoas para entrar é super regulamentado e super muito bem preparado e bem cuidado então sejam bem-vindos aqui a Floricultura Pérola eu sempre digo assim nos cuide que nós cuidaremos de vocês então a gente está pedindo para os clientes venham com as máscaras e nós também estamos com as nossas máscaras aqui tá bom? valeu a gente aguarda vocês aqui tá bom? imagina Mário obrigado eu imagina obrigado eu que agradeço imagina eu que agradeço abraço vem um vem um